Shrek! O que? Espera! O que é que foi? Eu... estou... Eu também te amo amor! Não, não, eu disse que eu estou... Tá, o que? Eu disse que eu estou grávida! Talvez o período mais bonito da vida do homem seja a infância. Período da inocência, dos porquês, das descobertas, das brincadeiras. Pessoas, móveis, objetos, árvores e quintais são grandes, muito grandes. E por mais que fixemos os olhos nos ponteiros do relógio, não vemos o tempo passar. Mas crescer é bom. Dê preferência com olhos e alma de criança. Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá... Parece meio estranho, hein? Também, um bico de pato e um jeitão de sabiá. Mas ser amigo não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, adoro, difícil é a gente explicar. Que é tão lindo. Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá... E oríde de caminho, né tio? É. Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, é tão bom se gostar. E eu adoro. É claro, bom mesmo é a gente encontrar. Um bom amigo. São os sonhos verdadeiros. Quando existe amor. Somos grandes companheiros. Os três mosqueteiros. Os três mosqueteiros. Como eu vi no filme. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro. E agora eu quero poder me falar. Dessa amizade que nasceu. Você e eu. Nós e você. Vocês e eu. E é tão lindo. São os sonhos verdadeiros. Quando existe amor. Somos grandes companheiros. Os três mosqueteiros. Como eu vi no filme. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro. E agora eu quero poder me falar. Dessa amizade que nasceu. Você e eu. Nós e você. Vocês e eu. E é tão lindo. A estrada é longa e estamos só começando. Muitos desafios serão encontrados e com certeza vencidos. Superados. Mas o importante mesmo é que guardamos em nossos corações as pessoas que conhecemos e que farão parte de toda a trajetória. Que sempre possamos sonhar e viver com alegria e amor. Parabéns a todos os formandos do pré da Escola Moranguinho. É. Muitos desafios serão encontrados e com certeza vencidos. O que é isso?